Bom João Pedro, bom Arturzão, e aí aqueles? Tranquilo? Vai lá para o canalzinho, hein? Vocês vêem lá. Ah não! O anão é um cara pequenininho. Já falei para você. Aqui é que não vai dominar não. Tá, vai. Vai lá, vai com mais forte na bola. Vai com a cara dele. O anão é um cara lá longe. Vamos lá. Isso, é isso aí. Valeu, mano. Valeu. Valeu, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Se joga, Brian. Se joga. Vai na cara dele. Vai na cara dele. É isso aí, Brian. É isso aí, ó. E aí? É isso aí? Eu tôm meia. E... E... E-bonna beijo em seus pensamentos.